No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar a respeito de um meia português que interessa ao Palmeiras. Vou falar também sobre Gabigol, que foi parar na delegacia de polícia na madrugada desse domingo. Vou te explicar todos os detalhes. Também preciso te atualizar sobre o pacotão de reforços pretendido pelo Galo, o Atlético Mineiro, clube que mais contratou jogadores, ainda está em busca de alguns reforços. Para completar, falo sobre o Internacional, que negocia com dois jogadores do Nacional, e sobre o Atlético Paranaense, que enfim oficializou seu novo técnico. Antes de começar a passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas. Estamos chegando em quase um milhão de inscritos, conto muito com a ajuda de vocês para alcançar o mais rápido possível essa marca que é espetacular. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Paranaense. Existia muita dúvida sobre quem seria o novo técnico do Furacão. Levando em consideração, ou lembrando, de que Fernando Diniz, Thiago Nunes e Roger Machado haviam sido especulados, haviam sido consultados. Todos disseram não à proposta feita pelo Mário Celso Petralha. Então, nesse sábado, o Furacão, enfim, confirmou o Antônio Oliveira, que era auxiliar técnico português do Paulo Autor, e desde o fim do ano passado, ele foi oficializado como o novo treinador do time principal. A história do Antônio Oliveira é legal. Ele chega ao Brasil na comissão técnica do Gesualdo Ferreira, no Santos. Faz excelente trabalho no Peixe, era o cara mais bem avaliado de toda a comissão técnica do Gesualdo. O Antônio cuidou, por exemplo, de toda a transição da base para o profissional. Vários garotos que têm sido utilizados agora no Santos passaram pelas mãos do Antônio Oliveira. Quando o Gesualdo foi mandado embora, houve até uma pressão para que ele ficasse, mas ele entendeu que seria justo que fosse embora com o treinador que eu havia trazido. Pois bem, logo depois o Antônio foi parar na comissão técnica do Atlético Paranaense. Ele chegou como um auxiliar do Paulo Autor e chegou a ir para o banco de reservas em várias partidas do Campeonato Brasileiro, ajudava o Autor a dar treinamentos. E diante da dificuldade do furacão em encontrar um novo técnico, enfim, o Petralha e o Autor decidiram oficializar o Antônio Oliveira como o novo treinador do time principal. Em cima dessa decisão surgiram outras duas. O Bruno Lazzarone, ex-Botafogo, também trabalhou com o Autor e por lá, vai ser o treinador do time Aspirantes. E é importante contar também que a partir de agora o Paulo Autor se dedica apenas à função de diretor técnico, o Atlético Paranaense, enfim, tomando essa decisão que é importante e apostando na base, um cara que faz um trabalho muito conceitual e é mais um técnico português a trabalhar no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Internacional, que ainda não contratou nenhum reforço para a temporada, tem negociações avançadas com o chileno Carlos Palacios, atacante de 20 anos de idade, pertence à União Espanhola, ainda não foi anunciado de forma oficial, mas isso pode acontecer nos próximos dias. E o Inter ainda negocia com dois jogadores do Nacional do Uruguai. Os jogadores, um deles, todo mundo já conhece, o Gustavo Neves, é um volante de 23 anos que é pretendido também pelo São Paulo. O outro jogador, o Guzman, Guzman Corujo, para ser mais específico. Zagueiro de 24 anos de idade, muito bem falado no futebol uruguaio, o grande problema é a avaliação dele. Trata-se de um jogador caro e o Internacional não queria despender de muito dinheiro. Desculpa pela tosse tentando recuperar a garganta por aqui. Bom, já dá para dizer que o Internacional já fez uma primeira proposta, essa proposta foi encaminhada ao empresário do jogador que repassou para o pessoal do Nacional. Relação entre Inter e Nacional é boa. Por exemplo, o D'Alessandro deixou o Inter para jogar no Nacional. O Leandro Fernandes também fez o mesmo caminho, por opção do Internacional que topou emprestar o jogador para o time uruguai. Então existe uma boa expectativa em relação ao Corujo, de que ele pode ser contratado, seja por empréstimo ou definitivo. A tendência é de uma negociação em definitivo. O Nacional não quer se desfazer dos seus principais jogadores por empréstimo. E o Gabriel Neves partiria para um segundo momento. A prioridade hoje é encontrar um zagueiro, o Corujo é o número um. A partir daí, se houver negócio, pode se estreitar a negociação em relação ao Gabriel Neves, que é pretendido pelo São Paulo. São Paulo já fez duas propostas ao time uruguaio na tentativa de contratar o Gabriel Neves e espera para essa semana uma posição definitiva. Ou o Nacional aceita, ou o negócio está desfeito. Ouvi do Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, que o tricolor havia chegado ao seu limite. E não aumentaria essa proposta. Mas caso mais ou menos parecido com o do Canu, zagueiro que pertence ao Botafogo, o São Paulo foi aumentando a proposta, foi aumentando até que chegou uma proposta final, o Botafogo não aceitou. E a partir daí, o São Paulo acabou fechando com o Miranda. Vou prometo ir te atualizando sobre as novidades no Internacional. Combinado? Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no Atlético Mineiro. Atlético que já se reforçou bem para a temporada. Chegaram no lateral esquerdo o Dodô, o atacante Hulk, e o meio atacante Nátio Fernandes. E o Galo ainda confirmou a compra dos direitos econômicos do Johan, que pertenceu ao Palmeiras, estava emprestado ao Atlético Mineiro e agora é jogador em definitivo do Galo. O Atlético ainda trabalha em cima de duas posições mais carentes. São elas de um zagueiro e de um volante. O zagueiro dos sonhos do Atlético Mineiro é Gemerson, que vive os últimos meses do seu contrato com o Corinthians. O contrato do Gemerson com o Timão termina na metade do ano. E até agora não houve acordo para a renovação do contrato. É bem difícil que exista, até porque o Gemerson, quando veio ao futebol brasileiro, aceitou 4 milhões e meio de reais por um período de sete meses. Com a combinação verbal de que a partir do fim desse contrato de empréstimo, esse contrato menor não era um contrato de empréstimo, ele rescindiu no Mônaco e veio jogar no Corinthians para ganhar 4 milhões e meio por sete meses. Havia um combinado de que quando acabasse esse contrato ele teria um reajuste salarial. O Corinthians compraria as luvas, os direitos econômicos que seriam, que pertenceriam a ele. O Corinthians já deixou bem claro que está num outro momento agora, de contenção de custos, de economia, e não vai poder fazer esse aumento para o Gemerson. Nesse contexto surge o Atlético Mineiro. O Gemerson já confidenciou para Deus e o mundo, que embora não fosse atleticano na infância, se tornou torcedor do Galo, depois da passagem extremamente vitoriosa. Ele conquistou cinco títulos pelo Atlético. Tem um carinho especial. Assisti a jogos do Atlético, mesmo jogando no Mônaco. E a partir do interesse do Atlético, da dificuldade na renovação do contrato com o Corinthians, da volta do Cuca ao Galo, foi o Cuca quem lançou o Gemerson, passagem de cinco títulos com a camisa atleticana, tudo indica que o Gemerson será contratado pelo Atlético na metade do ano. O Atlético vai esperar pelo fim do contrato do Gemerson com o Corinthians para fechar a contratação do zagueiro de 28 anos de idade, ainda que para ele tenha de abrir uma exceção e pagar um salário um pouco superior ao que vem pagando para a maioria dos jogadores. É importante contar que o Gemerson, enquanto jogou com a camisa do Galo, deixou a melhor das impressões e só não voltou ao Atlético no ano passado, depois de sair do Mônaco, porque o Jorge Sampaoli não quis. Na época, o Sérgio Sete Câmara era a favor, o Alexandre Matos era a favor, mas o Sampaoli disse que não havia interesse. Foi por isso que ele se mudou para o Corinthians, então seria uma ida natural. Em cima dessa negociação, quero te contar que os boatos de que o Gabriel, zagueiro que pertence ao Atlético, poderia ser envolvido na transferência, ele iria para o Corinthians com uma compensação. Eu ouvi de um dirigente do Galo que não existe qualquer possibilidade do Gabriel deixar o Atlético Mineiro. Um dirigente do Corinthians também me contou que o Gabriel não faz parte dos planos. Jean-Pierre, um nome que foi bastante especulado nos últimos dias. Ouvi de um dirigente importante do Atlético que o Jean-Pierre não faz, e nem fez e nem fará parte dos planos do Galo. Ou então meia do Grêmio, que foi especulado não será contratado, pelo menos foi o que eu ouvi de um dirigente bem importante. Sobre o volante, que o Atlético precisa, que o Atlético quer. O primeiro nome, o nome dos sonhos é o D. Nilsson. O volante do Internacional jogou, trabalhou com o Rodrigo Caetano no próprio Inter. Existe uma cláusula de saída de 3 milhões de dólares, o que poderia facilitar a contratação do volante de 31 anos de idade. O Atlético já se dispôs a pagar esses 3 milhões de dólares. O grande problema é que o Edenilson não se decidiu se aceita ou não deixar o Internacional para jogar no Atlético Mineiro. Seria meio que sair pela porta dos fundos. Ainda que fosse para ganhar muito mais dinheiro, certamente o Galo estava disposto a pagar mais do que os 500 mil reais por mês a que tem direito o Edenilson. Mas, essa negociação está bem enrolada. E enquanto o Edenilson não se decide, o Atlético vai pensando em outras alternativas. Uma delas seria a do Fernandinho, volante ex-seleção brasileira, que joga um tempão no Manchester City com o Guardiola. O Fernandinho tem contrato com o City somente até a metade do ano e não deve ter esse contrato renovado. Por isso, ele analisa a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. O Galo seria, certamente, uma alternativa bem interessante por todo o investimento, pela capacidade, por brigar por títulos ao longo de 2021. Mas, ainda está em fase inicial essa história. Nos últimos dias, surgiu também outro nome, do volante Wallace. Primeiro volante de proteção. Ele surge muito bem no Grêmio, é vendido para o Hamburgo. A multa ou o valor da compra seria de algo na casa dos 5 milhões de euros. Jogador mais jovem do que o Edenilson, mais jovem do que o Fernandinho, e que poderia até ter um valor de revenda no futuro. Essa é outra negociação em estágio embrionário. De qualquer maneira, o Atlético se mexeram na busca por reforços. Para completar para o ataque, os nomes do Borré e do Diego Costa foram especulados, foram consultados. O Atlético considerou as duas operações muito caras. Embora tenha ajuda de investidores, o Atlético não fará muito mais investimentos. A prioridade hoje são o zagueiro e o volante. A contratação de um atacante até poderia acontecer em caráter especial. Não parece ser o caso desses dois jogadores, que custam muito dinheiro. Também surgiu uma especulação nos últimos dias sobre o Savarino indo jogar no Boca Juniors. Mandei mensagem para um outro dirigente do Galo, e esse dirigente me assegurou que não faz parte dos planos do Atlético se desfazer do Savarino, muito menos por qualquer negociação de empréstimo. A menos que o Boca apareça com um caminhão de dinheiro, o Savarino vai permanecer no Atlético Mineiro. Bom, bora falar agora sobre a grande notícia do domingo, uma notícia que vai pegar certamente todo mundo de surpresa, até porque é uma notícia que surgiu na madrugada de sábado para domingo. Por volta das duas horas da manhã, a Polícia Civil de São Paulo descobriu um evento clandestino. A gente está em época de pandemia, de lockdown. Por exemplo, a partir das oito da noite está tudo fechado, ou deveria estar tudo fechado. Mas a Polícia Civil descobriu que existia na Vila Olímpia, Vila Olímpia é um dos bairros mais chiques, mais bacanas de São Paulo, estava rolando um evento clandestino numa casa de cassino. Vamos começar de novo, porque não ficou meio esquisito. Estava rolando um evento clandestino com cerca de 200 pessoas numa espécie de cassino improvisado, com máquinas de jogo e tudo mais. E entre essas 200 pessoas existiam dois famosos, o MC Gui e Gabigol, atacante do Flamengo que está em período de férias depois do título do Campeonato Brasileiro. E de vários titulares receberam alguns dias de descanso. O Gabigol, que tem família em São Paulo e também em Santos, decidiu vir para São Paulo e estava com o MC Gui nessa aglomeração que aconteceu. A polícia levou os dois e todos os outros 200 participantes desse evento para a delegacia. Eles prestaram um depoimento e acabaram sendo liberados na sequência. Mas, a partir de agora, vão responder por crime contra a saúde, por causa do lance da pandemia, e também por jogos de azar. O local foi fechado. E, a partir de agora, fica o recado de que não se envolvem festas como essa, especialmente em época de pandemia. Não pode fazer festa. E o Gabigol cometeu essa mancada, marcou esse gol contra um cara super habituado a fazer gols a favor do Flamengo, a cair no gosto do torcedor, e agora se envolveu nessa polêmica. A grande preocupação com os jogadores que vão para a noite, nesse momento, é de que o cara pegue o Covid-19 e depois é na repasse para os atletas. Nem sei como é a situação do Gabigol. Sim, em algum momento ele já testou positivo para coronavírus, mas deu uma baita mancada, né, Gabigol? Não precisa disso, cara. Você tem dado tão bons exemplos nessa vez. Você mandou muito mal. Essa é a notícia da madrugada que eu queria dividir com vocês. Combinado? Já foi liberado da delegacia. Ele foi lá, prestou depoimento. Vai responder por crime contra a saúde pública e por jogos de azar, mas vai responder em liberdade. Já deve estar provavelmente na sua casa dormindo ou pensando na besteira que fez. Quero fechar o vídeo falando sobre um português indicado por Abel Ferreira para virar reforço do Palmeiras. Trata-se de André Horta. Ele é um volante de 24 anos de idade que já jogou em alguns times importantes de Portugal. Por exemplo, ele esteve no Benfica e nesse momento joga pelo Braga. Foi no próprio Braga que o André trabalhou com o Abel Ferreira. Eles tiveram uma passagem curta, mas extremamente promissora. Tanto que o Abel Ferreira, quando se muda para o Paok da Grécia, tenta contratar o André Horta. Na oportunidade, o André viveu um excelente momento com a camisa do Braga e o Braga não aceitou liberá-lo por empréstimo, só mediante compra e o Paok não tinha grana para comprar o jogador português. O jornal A Bola de Portugal assegura que o André Horta está nos planos do Palmeiras. Ele descreveu, o jornal descreveu da seguinte maneira, a possibilidade de negociação. Abre aspas. Tem tudo para ser o novo destino do atleta. Fecha aspas. Se referindo ao Palmeiras. O meu grande questionamento é que ele pode ter sido indicado, certamente foi, que o Abel Ferreira gostaria de contratar, gostaria de contar com o André Horta também, certamente isso está mais do que viável. Já tentou levar para o Paok. O grande ponto é, o que o Abel vai fazer com mais um jogador dessa posição, levando em consideração que o Danilo Barbosa pode ser anunciado nas próximas horas. É bem verdade, cheguei a contar para vocês nesses dias, que o Palmeiras está desconfiando da condição física do Danilo Barbosa, até por isso cogita a possibilidade de mandar um médico para a Nice, na França, para avaliar um dos joelhos. Existe a preocupação em relação à cartilagem do joelho. Se estiver tudo ok, o Danilo será contratado por empréstimo junto ao Nice, empréstimo até dezembro com opção de compra. Só se o Abel Ferreira fez uma lista de possíveis alternativas para o meio e se o Danilo não for contratado, aí sim o Palmeiras avançaria nas negociações com o André Horta. E eu não acho que faz muito sentido você trazer o Danilo Barbosa e o André Horta para essa função de segundo homem de meio de campo, levando em consideração que o Palmeiras tem para essa função o Patrick de Paula, o Danilo, o Gabriel Menino, Felipe Melo, um pouquinho mais atrás, mas é uma overdose de meio-campistas. Eu acho que o Palmeiras tem outras prioridades. Acho que o André Horta até pode ser contratado desde que o Danilo Barbosa não seja. Tirá-lo do Braga hoje, será que seria fácil? Não seria tão complicado quanto em outros tempos. O André Horta perdeu bastante espaço recentemente. Na atual temporada, por exemplo, o número é importante. Ele fez 27 jogos, um golzinho só. Só que desses 27 jogos, 21 como reserva e só 6 como titular. Desde que o Carlos Carvalhal chegou ao Braga, o André perdeu muito espaço. Situação mais ou menos parecida com a do Bruno Vianas, zagueiro brasileiro que acaba de ser contratado por empréstimo pelo Flamengo. O Bruno ainda teve um desentendimento com o Carlos Carvalhal que justificou a perda da titularidade. O André não se desentendeu com o Carvalhal, mas virou uma opção para o banco de reservas. Tem jogado muito menos do que em outros tempos, como por exemplo na época do Abel Ferreira. Isso talvez facilitaria a negociação. O André Horta é avaliado de acordo com o Transfer Market no valor de 4 milhões de euros. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa o sininho para você passar a receber notificações. Vou deixar na descrição desse vídeo o link que você vai clicar lá e escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de bônus, prêmios, a partir do momento que você vira membro do canal. Na noite desse domingo, ainda vou combinar direitinho o horário e aviso vocês na comunidade, a gente vai ter a nossa tradicional live de domingo para falar sobre os jogos do fim de semana, para falar sobre contratações, para falar sobre o mercado. É aquela live em que vocês perguntam, eu estou com o WhatsApp aberto e vou mandando mensagens para as minhas fontes em relação às perguntas que eu não souber responder. sempre antes dessa live. Tem uma live para membros, essa live para membros, ela conta com todos os membros uma vez por mês, sempre no último domingo no mês, não é o caso desse domingo, a gente está no dia 14 de março, mas nesse domingo vão contar, vão participar os membros das categorias Lenda Mundial, Bola de Ouro, Crack e Camisa 10. Se você faz parte de alguma delas, também vou postar na comunidade ao longo do dia o horário em que ela vai funcionar. Eu vou dizer como é que vocês participam dessa live exclusiva, que ela é bem legal porque ela permite a você, além de mandar mensagens pelo chat, participar ao vivo com o seu vídeo. É bem bacana, o pessoal tem curtido muito. Vejo vocês então nessa live para membros e depois na live aberta para todo mundo. Combinado? Tchau, tchau!